As mãos rompem o silêncio e fazem a comunicação de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. E é com essa frase fantástica que a gente inicia essa matéria a respeito do Dia Nacional dos Surdos, as pessoas que têm limitações auditivas. E olha só, nada melhor do que vir até uma escola de Trisidela do Vale conversar com a professora de Libras a respeito de toda essa situação. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é qual a importância de uma data como esta, não somente para quem tem limitação auditiva, mas também para toda a sociedade em geral. A data de hoje é muito importante, pois é uma conquista que eles conseguiram depois de muitas lutas. E eles ainda estão lutando pelos seus direitos perante a sociedade, com a família, na escola. É isso. A gente não poderia deixar uma data tão importante e especial como essa passar em branco. Como é que a senhora tem visto a inclusão dessas pessoas com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho? Antigamente era um pouco difícil, isso não existia, mas como foi desenvolvendo a luta da pessoa surda, foi através da lei, eles conseguiram também a lei que regularizou a língua brasileira de sinais. Então, foi conquistando, foi conquistando. E hoje, atualmente, é assim, é de estar de parabéns, porque eles conseguiram, a comunidade surda conseguiu o seu espaço no trabalho, na escola e perante a sociedade também. Ainda tem, assim, algumas entravesinhas, mas eles estão lutando, eles estão lutando e vão conseguir. Olha só, a gente não pôde deixar de notar, nós temos aqui três alunos, né, que fazem parte de tudo isso, desse contexto. E existe uma questão que é a felicidade, a felicidade do aluno em ser ensinado. E o professor de Libras, ele é um pouco diferente dos demais professores, ele tem uma sensibilidade maior. É, quando eu iniciei, eu iniciei aí há uns 15 anos atrás, quando eu fui fazer parte daqui da equipe de educação especial, quando eu cheguei na sala, que eu cheguei e vi os meninos surdos, eu já me identifiquei. Então, eu procurei me especializar, fiz cursos de Libras, básico, intermediário e especialização, justamente para atender, porque foi uma coisa que me tocou, né, e eu gosto muito de estar com esses meninos, ensinando com eles, desde pequenininho que eu acompanho eles, a gente conseguiu alfabetizar tudo, e é isso, eu me sinto, assim, realizada. E olha só, a gente sabe que toda educação começa dentro de casa, a educação deles em especial. Como é que é a comunicação entre professor e pais? É muito bom, graças a Deus que eu tenho, assim, uma parceria muito boa com a família dos meninos, muito boa mesmo. Sempre a gente está em contato e comunicação, e isso aí ajuda bastante. Em média, quantos alunos a senhora ensina? Aqui na sala do A.E. aqui do São Vicente, que é a sala do A.E. do atendimento educacional na área da surdez. Então, são quatro. Mas, antigamente, já passaram aqui vários alunos surdos que já terminaram o ensino médio. Então, a gente está, assim, nessa conquista, né? Eu vou quebrar o protocolo aqui da nossa matéria, vou pedir para o nosso cinegrafista vir até a minha nesse momento, e vou pedir para a senhora solicitar que um dos seus alunos faça, diga, eu te amo, na linguagem de sinais. Pode ser para essa moça aqui? Tá bom. Olha, nesse momento, ela está gesticulando para ele, ele está entendendo e vai responder para nossas câmeras. Olha só. Excepcional. Professora, quando a senhora vê esse retorno, quando a senhora vê que realmente a galera tem aprendido, os alunos estão felizes, o que que vem no seu coração? Ah, eu fico muito realizada, muito contente, porque, assim, é o fruto do trabalho da gente, né? Que a gente buscou lá atrás para conquistar, e a gente sempre está buscando conhecimento para poder repassar para eles, para ensinar, e mostrar hoje, assim, o aprendizado dele durante esse mundo moderno, tudo, para ele saber o significado das coisas, né? Então, para mim, é uma realização. Ser diferente é normal, e é nessa diferença que somos todos iguais. Sim, com certeza. Então, é por isso que há inclusão, né? Essa lei de inclusão é muito importante. É por isso que a gente está aqui, né? Que antigamente, esse pessoal surdo, deficiente, era um pessoal, assim, esquecido da sociedade. Hoje em dia, isso está com a cara nova, completamente diferente. Os meninos aqui, tem alunos, hoje, você vê na televisão e nas redes sociais, tem surdo, pessoa surda, que está fazendo mestrado, gente. É uma conquista, é muito interessante, muito bom, bom mesmo.